Fala galera ligada no canal Point Games, aqui quem fala é o Kennedy, trazendo para vocês mais um vídeo de PES 2017. Hoje, mais um vídeo especial, o terceiro vídeo especial da Chapecoense. Um tour que ela fez aí na Europa, jogou uma Copa lá contra o Barcelona, depois viajou para a Ásia, jogou a Copa contra o time asiático. Voltou para o Brasil, se não me engano fez uma ou duas partidas, e agora como deu uma parada no campeonato, ela viajou lá para a Europa para poder fazer mais um amistoso, agora só um amistoso contra o time da Roma. Então eu vou fazer a partida fictícia aqui, vamos ver se eu me saio melhor do que das outras duas partidas anteriores. Vou escolher aqui como visitante, porque ela está viajando, está jogando fora. Mostrando aqui novamente para vocês que não há auxílio de passe, e eu estou jogando muito mal com esse, sem o auxílio de passe, viu? Estou jogando péssimo, péssimo, péssimo. Estou jogando nada. Vamos escolher aqui, cadê? Ele está aliando, vamos escolher a Roma. Aqui, vamos escolher a Chape, Força Chape. O time da Roma está meio desconfigurado aí, galera. Mas, eu não editei, não procurei não, mas ele está mais ou menos aí. Se eu não me engano, usaram só as reservas, quanto a Chapecoense. Aí eu vou mudar a tática aqui para poder ver se eu consigo jogar um pouco melhor do que nas outras partidas. Porque eu fui ruim, viu? Fui muito ruim. Deixa eu ver. Primeiramente eu vou... É, já deu para ver ali que a galera não está muito afim de jogar, não. Estão tudo desanimados. Vou colocar aqui, vou ter que deixar o Elias ali mesmo, né? 74. Jogou. Volante. Deixa eu ver um volante bom aqui. Eu vou botar umas as gaúchas, né, galera? Agora um outro volante. Aí, Luiz Antônio. Isso aí. Agora chocação. A galera boa aqui no banco. Banco dos bancos. Tentar, né? Ver se eu acho um pessoalzinho bom lá na reserva dos reservas. Vou botar o Perotti aqui. Vou botar o Perotti, o Lenin Armando. O Rússia esquerda aqui. Tem o Perotti. Tem que colocar os Ebalos. O Rússia tem que jogar. Agora eu vou deixar ele na dele. Bom, galera. É isso aí. Não tem muito o que fazer, não. Então, vambora para o jogo, né? Opa, uniforme. Agora eu não lembro se eles jogaram de vermelho. A Chapecoense jogou de verde e eles de vermelho. Vou colocar o uniforme deles de branco. Deixa eu ver se eles têm branco, uniforme aqui. Unifano laranja. Tem branco. Não, eu deixei esse de vermelho. Não vai atrapalhar, não. Não vai fazer muita diferença, não. Vamos para o jogo. Vamos para o jogo em busca da primeira vitória, mas eu acho que vai acontecer igual aconteceu nos jogos passados e o que está acontecendo com a Chapecoense. Eu vou levar outro pau. Ainda bem que é o terceiro e último jogo dessa turnê da Chapecoense aí para a Europa, os jogos internacionais amistosos aí. E o próximo, a próxima série, eu já não vou deixar mais... Eu sou o Milton Leite. Vamos escutar na ação aí. E olha, a lista é grande do que ele faz, hein? É claro que estamos falando de Mauro Betting. E mais claro, ainda é o prazer de estar com você, Milton Leite. Você bota graça em qualquer jogo, até o jogo ruim. E não vai ser o caso desse jogo agora. Olá, meus amigos. Estamos aqui esperando o começo do jogo, que deve acontecer daqui a pouquinho. Já, já. Ó, tocando de letra, fazendo uma graça ali já. Tá certo, tá saindo pelo chão, dificulta a defesa. O zagueiro já tocando errado. Ah, não. Mais do mesmo, galera. Ficando errado pra caramba. Uh, quase pensei que já ia ser o gol. Ah, não. Ah, não. Vai ser outro sacode, galera. Será que eu consigo fazer um gol e segurar isso lá? Não vou nem chegar lá. Não consigo tocar aqui, não sei o que acontece. Não sei que ideia de jirico foi essa que eu tive de querer colocar uma passe manual. Uau. Vendo e aprendendo, galera. Opa, consegui chegar aqui no fundo. Ufa. Opa, parece que eu aprendendo a tocar. Putz, só for falar. Ei, 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 ei. Ah, não. Ah, dá vontade de chorar. Pra não chorar eu vou rir. Manulas. Que bolaça. Fiquei com a impressão que não vai faltar. Que bosta. Que bosta, galera. Que bosta. Duas faltas. Viz escolheu qual que ele andava. Bandeirinha já tinha levantado a bandeira lá. Nossa senhora. Que bosta. Tô louco. Não foi nada. Segue o jogo. Lance normal. Jogar uma bola ali na direção da área do aniversário. Eu já tô chegando lá, né? Não tô conseguindo acertar o último passo. Olha como é que eles voltam. Ah, eu tenho que aprender a fazer isso daí. Olha, eles atacam aí. A volta correndo. Alves se fala pra mim pra eles aí. Strotman. Ui, eu tô com o Valdito que quer. Escapou legal. Lindo lance. Opa, eles batem também, hein, Gisele? Realmente o cartão amarelo. Ah, isso aí. Cartão amarelo. Isso aí, cartãozinho. Opa, eu tô chegando. Tô pegando a manha. Tô pegando a manha. Boa. Será que eu arrisco de chutar aqui direto? Não vai nem dar. Deixa eu ver se é o melhor batedor que eu tenho. É. Vou arriscar aqui, galera. Será que vai? Nenhuma dificuldade para o olho. Vai nada. Nunca vou conseguir fazer um gol da mão. Carvalho. É o caso para a chuta ali, né? Opa. Ah, não. Opa. Ah, opa. Opa. O passejasteirinho. Beleza. Foi pra longe. Tirou o perigo dali. Correndo de câmera lenta, hein? Desgramado. Correndo de câmera lenta. Correndo de câmera lenta. Correndo de câmera lenta. Vamos, galera. Vamos que vamos apertar aqui. A gente toma. Vamos ver. Na íngula. Eee. Fermalen. Florenzi. Manulas. Florenzi. Fermalen. Ficou tocando a bola aí. Tá vendo? Vem que não. Lorenzi. Vamos ver? Lorenzi. Cosmei, cosmei. Gol! Ah, tava demorando. Ah, tava demorando. Olha, os caras toparam. Vai, olha. Filha da puta. Tocou a bola até a Azuario achando que eu tava trancando. E eles, eles, eles. Perote. Filha da puta. Viado, olha. Ah, meu zagueiro lá moscou. Eita. Foi o Apodi, eu acho. Apodi moscou lá, hein. Olha. Moscando lá, deu condições. Só ele que deu condições pra dois jogadores da Ronda. Ah, esse jogo que nem empata, nem fazia o 1 no conseguindo. Ah, é frustrante. Não pode deixar o adversário postar pro jogo. Ó, errando já de novo. Olha, eu tô. Ah, meu. Foda lá. Tava animando, tava. Mas não dá não. Não tem como. Não tem como chegar lá sem tocar a bola. Driblando não vai chegar. Tocando a bola também não vou chegar. Aí não, tem que jogar lá pra frente. Eita, olha uma ruxa aqui, ó. Ó. Não tem sorte aí, né. Tá querendo chegar perto da área. É, deu a bola com o cara correr. Ah, não. Não, mas o cruzamento não dá, cara. Nossa, eu esqueço, mano. Poderia marcar a falta. Ah, não dá. Strokeman. Perote. Passou pra frente. Ah, vira uma bola lá na porta. Pode ser uma boa jogada. Olha que cruzamento caprichado. Acabou o primeiro tempo. Eu não mudaria o time, mas mexeria no ânimo daqui. Ou até mudando alguns jogadores taticamente na posição. Olha, deu um chute no gol. Eu nem lembro que chute foi esse daí que eu dei no gol. Nossa. Ah, é. O de falta. Se não, se não tinha dado nenhum chute. Nossa senhora. É isso, cara. Ah, 77% né, de acerto de passe. Já deu uma melhorada. Deu a menos, tô menos ruim. Deixa eu ver aqui. Eu acho que não mexi, galera. Aqui, ó. Nível de ataque aqui, auxílio. E a substituição automática. Que eu gosto, que eu... Que eu... Eu esqueci de mostrar pra vocês que tá no nível estrela. Muito cedo. Vou colocar muito cedo aqui, ó. Se não, não... Vou arrumar isso aqui também, ó. Pelo menos isso aqui, vai. Deixa eu ver aqui se não dá pra mostrar mais pra vocês, né. Mas tá no nível estrela aí. Se não, eu não tava tomando esse sufoco. A bola já está rolando lá embaixo para a segunda etapa. Chapecocha se tem que colocar na cabeça, no corpo, na alma, no fígado, no pâncreas, sei lá o quê, que ainda tem muito jogo pela frente, só. Pode botar mais ansiedade... Ah, de novo, botando no biado, não vou lá, não. Deixa eles verem. Ah, tem que ter a pessoa esperando, tá? É, mas não adianta, não. Os caras na frente, tá? E a falta... E a falta está na casa. E o gol no meio da rua aí mesmo? Aí não, aí você dá uma bola de graça para os caras. Lorenzi levantou a cabeça e abriu a jogada lá na direita. É isso aí. É isso aí, mano. Nossa! A baela pela lateral. O que eu fiz? Não dá pra tocar não, mano. Sem chance. Queria dar uma diagonalzinha aqui, como é, não é. Como é... Manual é o lado que o analógico tá virado. Gerson. É 100% lateral, tá virado. Eles estão tomando conta da defesa e no ataque. Ai, o Javier matou. Fernand Lenn. Nainggolan. Strootman. Ah, não. Recuar todo mundo. E Durbin. Ele acabou tropeçando... Ah, não falta uma bola dos caras, eu fiz a falta, ó. Ah, que isso. Ah, tem uma ocasião no Reinaldo. Ô, louco! Ô, louco! Ah, mas falar o quê? O que que eu vou falar? Arriscou. Ele não conseguiu levar perigo para a defesa adversária. Menores que é melhor chutar de qualquer jeito. Mas, no caso aí, ele se livrou mais da bola do que chutou. Hã. Se vai no gol, poderia ver só os passarinhos ali. Ah, fez uma graça ali. E, ué, dá licença. O Eitor não, o quinto lugar dele. Nem, nem, nem lembro o nome do rapaz, mas... Túlio. Chegou para isolar a bola, que estava passeando ali pela defesa. E, ué, quer fazer o que não sabe aí, ó. Dá falta, Juiz? Dá falta! As pontas parecem ser a grande jogada até aqui. Nem sempre é o melhor... O Eitor de 1x0 já é um grande resultado, né? Mas, no jeito que está o jogo hoje, as duas linhas muito próximas, muito compactadas, sem espaço entre elas, o jeito é mesmo abrir o jogo para ver se acontece alguma coisa. Opa! Ele chegou de carrinho... Falta, viado! ...e falou... Ah, do jogo! Olha! Valente! Não perdeu a bola! Para quem nunca tinha visto um jogador com marcação especial... Mas quem está com marcação especial aí? Eu não coloquei! Valente! 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 Toda vez eu passo isso... Ela vai entrar no jogo de novo com a agenda de sua lateral. Não dá, não dá! Ah, não dá! Vamos ver, né? Vamos ter uma substituição. Já tem gente ali prontinha para entrar em campo. É, o Alonso saiu e não fez o gol dele. Fecha nele, galera! Outro ataque precioso e os caras jogaram fora. Que merda! Tá! Naipula? Mas... lá na frente. Tá certo, passando pelo chão e ficando. Ó, mas eu cheguei agora, hein? Agora eu cheguei, hein, galera? Cheguei! Gotei o time todo pra frente também, hein? Livro de ataque ali, ó. Tá no máximo. O juiz enfiou a bombosa e tirou o cartão amarelo. Nossa Senhora, ô louco, juizão. Amarelo? Amarelo é pouco. O time vai colocar um novo jogador em campo. Com sangue novo, vai tentar melhorar a equipe. É, quando o gás acaba, não tem jeito. É por isso que eu não jogo bola, né? O cara precisava sair. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Ele se enrolou todo e acabou perdendo a bola. Caramba! Tem que acertar a força do espaço. Que isso? Que foi isso? Eu não acredito. Que cruzamento foi esse? Ah, assim, não dá pra cruzar não, galera. Agora eu coloquei saltinho pra área. Agora lá vem o desenho. Lascou. Lá vem o desenho. Ô, cara, não, meu. Não empurra o cara pra fora, não. Lá vem o desenho. Deixa eu partilhar mais um pouco. Pense pra louco. Até a técnica ou não, tá? Até a técnica ou tá. Ô, os caras estão apavorados, hein? A chapa apavorou os caras, porque tá errando até. Que não é? O ralto é isso, no chapa. O cagão. Olha aí, assim. Perotti Strodmann 188, mano A pega Não passe, viado Gerson Já era Está boa Mas pelo menos foi 1x0 Ah, pelo menos foi 1x0 Nossa, foi uma falha ali Beleza, perdi só de 1x0 Resultado péssimo Não consegui jogar a bola Mas eu cheguei mais Nossa, que porcaria É uma porcaria, mas não está bom Será que vai ter algum melhor momento da Chá? Olha o goi Eita, o zagueiro moscou ali Se o zagueiro não moscasse É, aí galera Não teve mais Melhor momento novamente não Ficou sem o melhor momento A Chapecoense É porque foram os piores momentos Então eles resolveram deixar pra lá Tá aí galera, mais uma mistura internacional Mais uma derrota Mais uma derrota É, a derrota não foi vergonhosa 1x0 Mas pelo futebol apresentado Foi mais um jogo vergonhoso pra Chape Galera Novamente Outro conselho Quer dizer O mesmo conselho, né Não jogue com Passe manual Só se você for um expert Caso contrário Deixa pra lá Olha, tem até uns torcedorzinhos ali da Chapecoense Pensei que não tinha Não, o melhor jogador aí foi o Perrote O melhor jogador foi o Perrote E só O resto foi tudo ruim Aí teve quantas substituições aqui Quatro substituições da Chapecoense Podia fazer mais duas É isso aí galera Até o próximo vídeo É Com certeza No campeonato A Chapecoense vai Mostrar um futebol melhor E outro Vai pegar time do mesmo nível, né Falou galera Um abraço Fui